Deus vai levantar a tua chamada Deus vai levantar a tua família A amargura tá saindo A amargura tá saindo longe Pai a glória de Deus E você glorifica o nome do Senhor Salve-lhe com as estrelas Dá lugar ao Espírito, sangue, liberais Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Adorando o sangue do cordeiro, meu irmão Deus não é pro destino, eu gosto Oh, assim diz o Senhor Em nome de Jesus Eu estou entrando hoje na tua casa E aquele que está a marco Eu vou tornar a morte Assim diz o Senhor Eu vou lá lá, vai chorar, bato Comandante, ai Minha igreja fica de peça Não, agora eu não sei